Pela frente mais uma decisão, o Campeonato Brasileiro da Série B, o líder vitória e ao meu lado o capitão, líder deste elenco atleticano, goleiro Ronaldo, paredão, há dois jogos sem sofrer gols, finalmente né Ronaldo, um sistema defensivo muito cobrado nesta Série B e que agora há dois jogos sem tomar gols num momento incrível, vai buscar a quarta seguida uma marca inédita nessa Série B, né Ronaldo, prazer falar com você aqui na Band News. Prazer Gustavo, com certeza né, graças a Deus, a gente até fala que a chavinha virou no Campeonato, a gente espera que as vitórias continuem vindo, que o momento ruim já tenha passado e a gente possa nesses últimos 14 jogos conseguir grandes resultados e levar o Atlético pra Série A que é o nosso objetivo principal. No primeiro turno, este mesmo grupo venceu, né, o Vitória lá no estádio do Barradão, placar 3x2 ali, naquele momento o Atlético se pontava como um dos favoritos, né, a chegar à Série A no ano de 2024 e de lá pra cá muita coisa mudou, o Vitória se consolidou, né, como líder do campeonato e o Atlético agora vai tentando uma recuperação, né, como é que vocês estão projetando esse duelo de logo mais aqui no estádio Antônio Ancioli contra esse Vitória, que é um time que revelou você pro futebol nacional? Tratando como uma final, né, com certeza a gente sabe que são 14 jogos, cada jogo tem muita importância, a gente vai entrar muito focado pra esse jogo, muito concentrado, sabendo que a gente ainda a gente pode encostar de vez na parte de cima ali do G4, então vai ser um jogo muito importante, a gente vai entrar extremamente focado, sabe que nossa responsabilidade só aumenta vindo diante desses 3 jogos, a gente sabe também da importância que vai ser contar com o apoio do torcedor, pra que domingo a gente possa fazer, se Deus quiser, uma grande festa e conseguir um grande resultado contra o líder do campeonato. Você tem motivação de sobra, né, pra poder entrar e fazer o seu melhor jogo da carreira, mas enfrentar o ex-clube, né, um clube que te revelou o Vitória, dá um sentimento diferente, é um algo a mais pra poder se motivar e sair vitorioso nesse domingo aqui no estádio Antônio Ancioli? Cara, eu trato todo jogo com muita importância, né, claro que lá no lado do Vitória eu tenho muitos amigos, foram pessoas que formaram na minha, são importantes na minha formação, não só como atleta, mas como pessoa, principalmente pessoal da base, eu tenho uma gratidão enorme ao clube, mas como eu falei, hoje eu defendo as coisas do Atlético, até o último dia que eu estiver aqui no Atlético, eu vou estar dando sempre o meu melhor, pra poder buscar os objetivos do clube, e também os meus também, que tudo anda lado a lado, então, hoje eu sou Atlético e a gente vai buscar essa vitória contra a vitória, porque é até engraçado, né, triunfo, o pessoal brinca muito lá que triunfo fica pra quem joga no Bahia, mas não tem besteira, e a gente vai buscar essa vitória, sabendo da importância que é encostar lá no G4. Nós que trabalhamos no dia a dia lá no clube, né, a gente percebe que nas últimas semanas, um ambiente diferente, um ambiente mais leve, de cobrança, mas não uma pressão absurda que vinha, né, caindo sobre os profissionais do dia a dia lá do Atlético, e você, como uma dessas lideranças do elenco, o que você pode falar pra torcida atleticana, né, pra nós aqui, nessa entrevista, sobre o ambiente, né, o que mudou de lá pra cá, o que o trabalho do Jair Ventura tem surtido de efeito nessa sequência boa de três vitórias consecutivas? As vitórias vão trazendo confiança, né, Gustavo, tranquilidade, a gente sabe que o futebol, infelizmente ou felizmente, funciona assim, esse que é o gostoso do futebol, né, você tá sempre ansioso, querendo ganhar mais, 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 e o resultado te traz isso, né, traz confiança, traz tranquilidade pra trabalhar no dia a dia, traz mais felicidade, você que tá no dia a dia, vê que é muito mais leve o ambiente, então, a gente pretende continuar vencendo, porque sem dúvida nenhuma nos deixa feliz, deixa o torcedor feliz, todo o clube feliz, e a gente sabe da importância que é trazer essas vitórias pro clube, e principalmente se atando da Série B pra gente subir pra Série A, né. E como é que tá a expectativa pra esse duelo, não só contra o Vitória, mas contra um Léo Gamalho que hoje tá inspirado, né, é o principal nome da equipe do Vitória, duelos aí de, dos melhores ataques, né, contra uma das melhores defesas da competição? É, com certeza, não só o Léo Gamalho é um jogador importante pra, pra equipe do Vitória, mas tem, o ataque deles também, tem muitos jogadores de muito potencial, é, a defesa também tem sido bastante sólida, então vai ser um jogo muito difícil, não só o Léo Gamalho, a gente tem que tá ligado, mas acho que toda a equipe do Vitória, não atua, eles são o atual líder, então a gente tem que, que entrar sabendo que, que o jogo pode ser decidido por detalhes, e se a gente vacilar, eles podem nos punir durante o jogo, e vice-versa também, se eles também vacilar, a gente vai tá, fazer o nosso melhor, se Deus quiser conseguir os gols e consequentemente as vitórias. Aqui mesmo, no início da temporada, havia uma dúvida, né, de quem seria o capitão da equipe, né, e naquele momento a gente apontava os mais experientes, Gabriel Baralhas, você, inclusive o Baralhas estava aqui naquela oportunidade, e aí com o desenrolado da temporada, a Braçadeira de Capitão acabou ficando com você. O que que isso representa de forma pessoal, profissional, ser o líder, ser o capitão de um elenco tão unido como é o do Atlético, e tão qualificado que busca uma vaga na Série A este ano? Cara, eu trato com muito orgulho, mas sabendo que cada um tem sua importância no grupo, né, eu acho que é uma questão simbólica da Braçadeira de Capitão, eu represento uma instituição sem palavras, né, o Atlético, minha história é enorme, então eu tento levar isso da melhor maneira possível, tento estar sempre apoiando meus companheiros, questão de liderança de posicionamento e tal, mas eu acho que todo mundo é importante no grupo, todo mundo tem seu valor, todo mundo tem seu jeito de liderar, e quando todo mundo se une, cada vez mais fica forte, então, tudo que a gente faz lá dentro é pra que o Atlético continue crescendo, e cada vez mais unido, né, que é muito importante pra gente. A gente tá às vésperas da grande decisão, né, contra o líder Vitória, estamos aqui no estádio Antônio Ancioli, na Dragon Store, por enquanto, por aqui, tudo tranquilo, mas na hora que a bola rolar, como é que você espera esse estádio Antônio Ancioli, pra esse jogão contra o Vitória? Espero estar muito cheio, né, eu ingresso a 10 reais, então eu acho que o Alisson, presidente, juntamente com todo mundo que trabalha nessa questão do marketing, da assessoria, tem feito um trabalho excelente pra que o assistente do domingo esteja extremamente lotado, e aproveito até pra convocar o torcedor atleticano, pra que a gente possa fazer domingo um grande caldeirão, e se Deus quiser, conseguir essa vitória, todo mundo sai muito feliz daqui. Você tá vivendo um momento especial no campeonato brasileiro, né, como goleiro do Atlético, mas também como pai, né, também tá vivendo um momento especial, né, tá vindo aí mais um herdeiro ou herdeira, né, e vai nascer em Goiânia, vai nascer em Salvador, como é que tá aí os planos aí pra essa chegada do seu filho ou filha aqui, aqui, por parte da sua família? Sim, a gente já sabe, né, que vai ser menino, né, Joaquim o nome dele, já tem um Teodoro, tem dois anos, e agora o Joaquim vem, deve nascer em fevereiro ou março ali, eu pretendo, a gente já começou já de nascer em Goiânia, ele provavelmente seja goiano, então a ideia é que a gente esteja aqui em Goiânia, mas espero que ele venha com muita saúde, com certeza é mais um gás que dá pra mim, que eu posso correr cada vez mais por eles, então é isso. Então vai ficar uma sementinha, então, vai fazer parte da sua história, Goiânia, o local de nascimento do seu segundo filho, mas assim, a gente sabe que carreira de jogador de futebol, hora você tá aqui, hora você tá em outro lugar, mas Goiânia é uma cidade que tem marcado pra você? Com certeza, não só pra mim, mas toda minha família, minha esposa gosta muito aqui de Goiânia, é uma cidade que abraçou muita gente, o clube também abraçou a gente de forma muito legal, assim, a gente se sente muito em casa aqui, então, tenho muita gratidão pelo Atlético, por ter me dado a oportunidade de ter vindo pra cá, e por ter dado a oportunidade também de poder viver em paz também aqui, eu acho que tenho mais tranquilidade aqui, consigo desenvolver melhor o papel, e fora as condições também que o clube nos fornece, pra que a gente possa cada dia mais evoluir e trazer resultados pra o clube e pra gente também. Ronaldo, sucesso, que vocês possam conquistar esse triunfo, né, contra o Vitória, consolidar ainda mais essa campanha, né, essa sequência boa de, quem sabe, uma quarta vitória seguida, e que vocês possam fazer aí um bom jogo e conquistar esses três pontos aí pra galera atleticana. Pronto, muito obrigado, então já convoquei aqui antes, vou convocar novamente, venham, façam uma festa, que se Deus quiser, a gente vai correr muito por vocês e conseguir um grande resultado no domingo às 18 horas. Bora almoçar, né? Vamos nessa.